Olá, hoje eu começo falando de um assunto que é bastante pertinente ou bastante comum para os Adventistas do Sétimo Dia. Esse é um ensinamento, é um estudo que foi feito, analisado e definido de que a Bíblia apresenta duas chuvas que aconteciam no plantio, nas lavouras do povo antigo que era chamada de chuva temporã e chuva seródia. A chuva temporã era para preparar o solo para o plantio, a chuva seródia era a chuva que era para a colheita. E Joel faz uma alusão a essas duas chuvas, quando a gente lê o texto, o capítulo 2, que existe um paralelo, ou é representado por um paralelo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Joel 2, 23 diz o seguinte, A chuva temporã é representada pelo derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. A gente percebe que no Pentecostes houve um grande derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que no final dos tempos haverá um outro derramamento do Espírito Santo, forte até mais como foi no Pentecostes. Por isso, esse estudo, essa referência de duas chuvas, representando o que vai acontecer, o que aconteceu. A chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e a chuva seródia, que ainda está por vir. Afinal de contas, como que a gente pode aprender ou concluir isso que os adventistas têm apresentado como derramamento do Espírito Santo? Nós vamos colocar hoje esse questionamento na mira. E a partir de agora, não só esse, como muitos outros, está na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade e já nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, seja vendo através das parabólicas, das TVs por assinatura, da Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso programa de perguntas e respostas bíblicas, que vocês é quem fazem. E quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros. Preparado aí, professor? Você está bonito hoje, hein? Como é que está aí as coisas? Tudo bem, meu caro? Tudo na paz? Espero estar preparado. E antes eu quero, Tito, mandar um abraço para uma internauta. Ela escreveu no Facebook, dizendo assim que, passando pelos canais, encontrou na mira da verdade e acabou gostando do programa. E essa telespectadora se chama Paola Moraes e mora em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Paola, para você. Obrigado pelo carinho. Conheço muito bem a sua terra, Passo Fundo. Fica aí há uma hora e meia, duas no máximo, de Palmeira das Missões, a minha cidade de Natal, não é? Então, uma satisfação, minha irmã, saber que o programa tem feito parte também da sua vida. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe a todos nossos amigos de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Palmeira das Missões e região. Um abraço a todos. Seus conterrâneos todos aí, né? Todos conterrâneos aí. Todo gente boa. Muito bem, professor, muito bem. E eu também sempre gosto de mandar abraço para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Eles não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo e são assíduos, ouvintes, acompanhando aí o Namira da Verdade. A gente recebe muitas mensagens de agradecimento, de motivação e a gente tem que agradecer a você. Não só isso, a gente tem que agradecer a todos que nos acompanham. Porque, né, professor? A gente tem andado aí pelo Brasil e aonde a gente vai, as pessoas nos encontram com muito carinho. Isso, a gente fica, assim, feliz em saber que aquilo que nós estamos fazendo aqui está tocando o coração das pessoas, motivando-as a estudar cada vez mais a Palavra. E, afinal de contas, o programa foi criado com esse objetivo. Motivarmos a todos a estudarmos a Palavra de Deus. Motivar a todos a estudar a Palavra de Deus. E é isso que nós estamos querendo que você faça. Ao acompanhar o programa, ao você sintonizar aí a Novo Tempo, aqui no Namira da Verdade, é um programa em que incentiva você a estudar a Palavra de Deus. Porque nós precisamos cada vez mais desbravar esse livro que eu costumo dizer que é o nosso Manual de Sobrevivência. E aqui, as nossas dúvidas são tiradas, baseadas no livro. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente não entende. E aqui você tem a chance de sanar todas as suas dúvidas. Portanto, obrigado por você fazer o programa acontecer. Professor Leandro Quadros, hoje a gente abre o programa de uma certa forma diferente, porque é um tema que é bastante peculiar na doutrina adventista. É apenas uma forma didática que a Bíblia nos revela sobre o derramamento do Espírito Santo, através de dois acontecimentos que eram reais naquele tempo. As chuvas de preparação para o solo. E é por isso, então, que se faz essa alusão com o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito foi derramado e ainda espera-se que seja novamente derramado com muita força. Como é que a gente consegue passar isso para o nosso telespectador? Qual a base bíblica que nos dá esse entendimento? Primeiro ponto, essa crença adventista do derramamento do Espírito Santo em duas fases, tanto no Pentecostes, quanto no fim dos tempos, ela enfatiza a importância e o papel do Espírito Santo para concluirmos a missão de pregação do Evangelho. É uma doutrina que, com certeza compreendida, vai ser assim aceita e apreciada por irmãos de muitas outras igrejas que também dão ênfase à obra do Espírito Santo. Então, nós cremos o seguinte, ali em Joel 2, 23, quando é feita a menção às chuvas temporã e seródia, nós cremos que essas chuvas, que caíam em duas fases distintas, representam duas fases do derramamento do Espírito Santo. A chuva seródia, ou melhor, a chuva temporã, ela caía pelo outono, entre setembro e outubro, preparando o grão para o plantio. Já a chuva seródia, ela caía na primavera, entre março e abril, e ela preparava o grão já para a colheita. A primeira chuva fazia o grão crescer, a segunda chuva preparava para a colheita. O apóstolo Pedro pegou este trecho de Joel e aplicou ao derramamento do Espírito em Atos capítulo 2. E ele pôde fazer isso porque contextualmente, no verso 28 de Joel 2, diz assim, Veja, no verso 23, Deus promete fazer descer ou derramar as chuvas temporã e seródia. No verso 28, a linguagem de derramar é aplicada ao Espírito. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a falar em línguas para expandir a mensagem de salvação, o apóstolo Pedro aplicou o derramamento do Espírito ou o derramamento da chuva temporã, ele aplicou ao momento do Pentecostes. O que nos leva a concluir que a chuva seródia, ou seja, a segunda fase do derramamento do Espírito Santo vai ocorrer? Se você olhar, o derramamento do Espírito Santo aqui em Joel 2, 23 a 28, está no contexto dos últimos dias. Nos versos 30 e 31, por exemplo, tem sinais que não ocorreram no Pentecostes. Vão ocorrer depois, pouco antes de Cristo voltar. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses eventos ocorreram bem depois do Pentecostes e voltarão a ocorrer pouco antes da volta de Cristo. Então, sendo que esses eventos têm relação com a segunda vinda de Cristo, nós cremos que esta difusão do dom do Espírito ocorrerá por uma segunda vez pouco antes da volta de Cristo. assim como no Pentecostes eles receberam um derramamento do Espírito para pregar, pouco antes de Cristo voltar os seus seguidores receberão um derramamento especial do Espírito Santo para falar da mensagem de salvação, terem mais poder, convicção para levar a mensagem de salvação às outras pessoas. Então, resumindo, amigo telespectador e ouvinte, as chuvas temporã e seródia estão relacionadas com o derramar do Espírito Santo em duas fases. A primeira ocorreu no Pentecostes, a segunda ocorrerá pouco antes da volta de Cristo. A primeira chuva, o primeiro derramamento do Espírito, a temporã, fez crescer a semente do Evangelho por meio do dom de línguas. O derramamento da chuva seródia fará amadurecer a semente do Evangelho nos corações das pessoas, preparando-os para a volta de Cristo. Então, resumidamente, esse é o tema e o nosso irmão que é evangélico, católico, pode perceber que com este ensino não estamos indo contra nenhum ensinamento bíblico, contra nenhum ensinamento ortodoxo do cristianismo, pelo contrário, estamos contribuindo para que as pessoas deem uma atenção maior ao poder, à pessoa e à obra do Espírito Santo nos tempos finais. Muito bom, professor. Muito bem. Bom, o nosso programa está apenas começando, você pode participar através do SMS, o número é 12-981-51-0101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Ou então, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba, namiradaverdade, e ainda tem no nosso blog, novotempo.com, barra, namiradaverdade. Você vai ver ali no nosso blog, que está dizendo do lado direito que o programa está no ar, você fazendo a sua pergunta ali, no campo que está determinado, ela chega também instantaneamente para a gente aqui. Então, participe, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocá-las na mira da verdade. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o Mozaniel, ele é da Paraíba, e ele diz o seguinte, gostaria de saber por que Jesus gritou na cruz, pai, por que me abandonaste se ele conhecia todo o plano? Professor, aquele clássico clamor de Jesus ali na cruz, tem alguma explicação bíblica por que ele disse isso uma vez que ele era Deus, o iniciante, sabia do plano da redenção, sabia que ia acontecer isso com ele, por que ele falou assim? pai, por que me abandonaste e me desamparaste? Nós temos que entender primeiramente que Cristo era Deus, mas Cristo era divino humano, então quem estava na cruz era um ser divino humano. Segundo ponto, o que Cristo experimentou na cruz foi algo tão terrível que não tinha como ele manifestar-se de outra maneira. Veja bem, aqui, no verso 46, vamos a partir do verso 45, desde, de Mateus 27, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa bactane, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que que Cristo estava ali fazendo na cruz? Ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Isaías 53, é um texto muito interessante para te ajudar a entender essa declaração de Cristo aqui. Isaías 53, nos revela o seguinte, no verso 4, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tem um outro texto aqui importante, aqui, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, e no verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui está um detalhe, Cristo não estava só experimentando uma dor física de ser pregado na cruz. Meu irmão, minha irmã, o texto diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e recebendo o castigo que era nosso. De acordo com Isaías 59, 2, o que o pecado faz? Causa separação entre o pecador e Deus. Então, quando Cristo é castigado e moído pelos nossos pecados, ele sente uma eterna separação de Deus. Ele tem a sensação de que ele nunca mais voltaria a estar próximo à divindade. Então, ele clamou ao Pai porque ele recebeu toda a culpa da humanidade e a consequência, a morte eterna. Ele sentiu um eterno afastamento de Deus. Então, a angústia que Cristo experimentou será mais ou menos a angústia que o ímpio experimentará quando Cristo voltar e ele ter rejeitado a Cristo como salvador. O sentimento da eterna separação de Deus. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter aqui e também veio pelo Facebook. Quem mandou foi o Guilherme Oliveira e ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, 3, Paulo está afirmando que Cristo é inferior a Deus Pai? Olha o que está falando 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Em outra tradução diz o seguinte, mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Parece que a maneira como está escrito ou a maneira como está esplanado o texto, Jesus é inferior a Deus. E aí cai naquela tese de Jesus Cristo não ter a mesma autoridade de Deus Pai, de Jeová e tudo mais, professor. Como que é isso aí? O que esse texto está querendo dizer de fato? Vou ler um texto paralelo para colocar a princípio uma minhoca na cabeça do telespectador e ouvinte, mas com o objetivo de esclarecer. Mas o que seria é um texto paralelo? É um texto paralelo na Bíblia que tem a ver com o mesmo assunto. E tem uma referência nesse texto aí, professor? Por exemplo, uma pessoa que está lendo a Bíblia, como que ela pode achar um texto paralelo se ela não tem muito conhecimento do estudo? Tem que estudar ou ter uma concordância bíblica. Ah, tá. Ou ter estudar ou ter uma concordância bíblica, um comentário bíblico. E tem que ter esforço. Então, Colossenses 2, 9 diz assim, Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja bem, amigo ouvinte, telespectador, quem escreveu 1 Coríntios 11, 3 é o mesmo autor de Colossenses 2, 9, Paulo. Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra divindade, no grego teótes, é uma palavra que se aplica à própria glória da face de Deus Pai. Então, o que esse texto está dizendo? Cristo não é maior e nem menor do que o Pai. Agora, por que que ele é subordinado a Deus em 1 Coríntios 11, 3? Simples. Existem dois tipos de textos na Bíblia sobre Jesus. Textos que mostram Cristo em sua subordinação funcional e textos que mostram o Cristo na sua unidade e igualdade essencial com Deus o Pai. Cristo, por ser divino, humano, no plano de salvação, ele assumiu uma função inferior a Deus o Pai. Mas isso é só funcionalmente. Essencialmente, na essência divina, isso é impossível. Porque Colossenses 2, 9 fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Não é nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos, é toda. Então, quando você for estudar, amigo ouvinte, amigo telespectador sobre Cristo, lembre-se, há textos que falam da subordinação de função entre as pessoas da divindade e textos que mostram a igualdade na essência divina, no poder, no caráter e no propósito. Se entendermos que há esses dois grupos de textos, não ensinaremos a heresia demoníaca de que Cristo é um ser criado e que o Espírito Santo é só uma coisa e não é Deus. Muito bem, professor. Ok. A gente tem recebido muitas questões com relação a esse assunto, não é, professor? Sobre a divindade de Cristo, não é? Parece que nos dias de hoje isso aí está sendo muito forte. Uma pena as pessoas questionando a divindade de Cristo, né? Uma pena porque a divindade de Cristo é fundamental para a salvação do crente. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Você pode mandar as suas perguntas através do nosso blog novotempo.com barra Namira da Verdade. Quem mandou foi o James Calisto. Ele é de São Paulo e a pergunta dele é a seguinte. Boa noite, sou muito grato porque há dois anos atrás, em um quarto de hotel, conheci o programa de melhor conteúdo na TV brasileira, o Namira da Verdade. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo elogio e por você estar aí junto com a gente te dando a palavra de Deus. A minha questão é sobre a dupla predestinação. As pessoas não estão confundindo predestinação com predeterminação? Pois em sua onisciência, Deus sabe quem irá servi-lo e ser salvo desde o princípio, mas não necessariamente que ele determinou o destino de cada um. Proponho a questão com todo respeito ao professor Leandro Quadros. Professor, a questão da predestinação e a predeterminação. Afinal de contas, a predeterminação também existe? Porque existe a ideia da predestinação. Agora, a predeterminação também é um fato? Eu gostei da análise desse querido irmão. obrigado, meu irmão, por sua pergunta e por você repartir conosco a sua história. Veja bem, meu irmão, eu gostei muito da sua análise. Você analisou que Deus sabe todas as coisas e sabe mesmo. Agora, a onisciência de Deus não é causativa realmente. Ele não predetermina que as coisas têm que ser exatamente assim. O que Deus predestina na Bíblia são aspectos gerais do plano de salvação e o tipo de caráter que aquela pessoa que aceitará Cristo ele vai ter. Então, você entrou no ponto muito importante porque se a onisciência de Deus causasse os acontecimentos, então, Deus tem culpa de o diabo ser diabo. Porque se Deus sabia que o diabo pecaria e isso foi determinado por Deus, o diabo perfeitamente pode argumentar com Deus, olha, eu não tive outras escolhas, você me determinou para ser diabo e agora você quer me jogar no lago de fogo? Então, não tem lógica nenhuma. A dupla predestinação é um absurdo. Para mim, uma das maiores heresias que existem. Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos que mesmo que nem todas as pessoas vão se salvar, infelizmente, a linguagem bíblica demonstra que o oferecimento da salvação é para todos, não é apenas para alguns eleitos. Então, em 1 Timóteo 2, 1 a 4, analisando o contexto, não só o verso 4, mas o contexto todo, percebemos claramente isso. Diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja, oração, súplicas em favor de todos os homens, não é só por alguns eleitos, né? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui não há base para dizer que esses homens que Deus deseja que sejam salvos são só os eleitos. Bobagem. Quando lemos a partir do verso 1 percebemos que assim como as orações e súplicas em favor de todos os homens devem ser feitas, Deus oferece a salvação a todas as pessoas. Então, realmente, meu irmão, essa teoria da dupla predestinação não existe à luz da Bíblia, e eu sempre escrevo artigos do blog, do programa Na Mira da Verdade e no meu também para ajudar irmãos e conseguir, graças a Deus, vários irmãos calvinistas já abandonaram esta crença na dupla predestinação porque é uma crença que torna Deus pior do que o próprio diabo. Se Deus, por exemplo, ao saber que os pagãos mencionados na Bíblia sacrificariam seus próprios filhos e esta onisciência de Deus causou isso, então Deus é pior do que o diabo porque foi Deus que predeterminou que os pagãos sacrificassem os seus filhos. Então, isso é uma heresia e todo cristão que estudar a Bíblia tem que abandonar esta heresia realmente. Muito bem, professor. Ok, eu queria aproveitar, já que a gente está acalorado no assunto aí, oferecer para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico são lições que são para os dias em que vivemos o tempo do fim. Nós acreditamos que estamos chegando no final dos tempos e esse é o último momento, é a última geração. E esse estudo é para você que quer saber mais o momento em que nós estamos vivendo baseando-se na Palavra de Deus. Para você ter esse curso bíblico gratuito, você pode agora acessar o nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade, você vai ver lá essa imagem da revista e dizendo que você peça aqui o seu curso bíblico gratuito, você vai preencher um cadastro para que ela chegue certinho aí na sua casa ou então você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 você liga e nós temos uma equipe toda ali pronta para receber a sua ligação para enviar para você esse curso bíblico e muitos outros. Então, peça agora mesmo ou então ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 e receba um curso bíblico gratuito aí na sua casa. Professor, o nosso tempo está correndo, a gente tem que ir para o intervalo, muitas perguntas chegando aqui pelo SMS, mas você que está nos vendo aí, não sai daí não, prepara a sua pergunta, manda para a gente, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de televisão e você pode participar e também pela Rede Novo Tempo de rádio e você pode participar mandando as suas perguntas para a gente através do SMS, o número é 12-981-51-0101 ou através das redes sociais Facebook namiradaverdade.nt Twitter arroba namiradaverdade e também no nosso blog além de você poder participar mandando suas perguntas, você pode usá-lo como uma fonte de pesquisa. Ali temos vários e vários posts que foram colocados ali pelo professor Leandro Quadros aprofundando mais nos assuntos que apresentamos aqui no programa. além de você poder ver também todos os outros programas que já apresentamos. Estamos há sete anos no ar, você tem muito conteúdo aí para você aprender. É só você colocar ali no campo de busca um assunto que você quer saber e com certeza vai ter algo para você, tá bom? use o nosso blog como uma fonte de estudo uma fonte de pesquisa e também participe mandando suas perguntas para a gente. Essa aqui chegou pelo nosso SMS quem mandou foi o Antônio Marcos ele mora em Nova Friburgo e ele gostaria de saber professor o trecho de Mateus 8, 31 por que que os demônios pedem para entrarem nos porcos? naquele relato onde Jesus encontra ali com o gadareno ele vai expulsar aquela legião de demônios e aqueles demônios pedem para Cristo que eles entrem naqueles porcos. A pergunta dele é a seguinte professor esses demônios tem que estar em algum corpo? Como é que é isso? Aqui é o seguinte os demônios anjos caídos são seres totalmente corrompidos pelo pecado então por exemplo aqui quando Cristo expulsa esses demônios daqueles endemoniados em Gadara ele diz assim então os demônios lhe rogavam se nos espelhes manda-nos para a manada de porcos eles são tão pervertidos tão corrompidos que eles têm prazer em possuir outros seres para levá-los à destruição então Cristo expulsou aqueles demônios daquelas pessoas e eles imploraram que fossem para os porcos porque o demônio tem prazer na destruição nós temos que entender que estes anjos quando se afastaram do seu estado original de pureza eles se corromperam mentalmente diríamos assim então é óbvio que isso aqui é mais uma demonstração da corrupção mental entre aspas que estes anjos atingiram e uma coisa curiosa um outro aspecto é Cristo não era de desperdiçar comida em certo momento no evangelho de João Cristo pediu para recolher em si cestos com pães e peixes para não deixar nada ir embora nada ser jogado fora neste caso Cristo não fez questão de economizar toda essa quantidade de carne que eram toneladas e por que? Cristo está mostrando aqui que realmente porco não foi feito por Deus para alimentação se o fosse Cristo teria poupado essa grande quantidade de carne que serviria para alimentar muitos na região de Gadar ok professor então tem algo além dos demônios quererem estar em um corpo físico não é isso? exatamente eles tem como se fosse uma psicopatia pior do que isso não é um termo correto usar isso mas Satanás está totalmente deturpado da mente doente totalmente corrompido depois que se afastou de Deus ok muito bem bom a próxima que chegou pelo nosso Twitter quem mandou foi o Bruno Bruno Farofa sua pergunta está na mira e ele diz o seguinte sobre o Espiritismo o que que realmente a Bíblia diz sobre o assunto há realmente um relato? professor Leandro Quadros a questão da doutrina espírita existe base bíblica porque muitos querem provar muitos textos na Bíblia como é que surgiu esse relato aí como ele diz aqui na pergunta dele né realmente há um relato sobre o Espiritismo na Bíblia? veja os nossos nós temos muitos irmãos espíritas que acompanham o nosso programa com muito carinho e pra mim é uma honra tê-los como telespectadores e ouvintes porque nossos irmãos espíritas dão verdadeira lição em muitos que se dizem cristãos que se preocupam mais com o próprio umbigo do que se preocupar com o próximo os irmãos espíritas se preocupam muito com o próximo e eu assim sou extremamente fã diríamos assim desta obra que eles fazem de aliviar o sofrimento do próximo então o que eu vou falar aqui não tem a ver com a índole com o caráter de meus irmãos e telespectadores e ouvintes espíritas porque em relação a isso eles não devem nada pra ninguém agora quando avaliamos a Bíblia mesmo que esses queridos sejam muito sinceros naquilo que creem percebemos que Deus mesmo estando orgulhoso das obras que eles fazem em favor das pessoas Deus não aprova a doutrina espírita em si que ensina a consciência após a morte então alguns textos não vou poder obviamente ver todos mas alguns textos que demonstram que a doutrina espírita da consciência após a morte ela não é bíblica não tem como harmonizar isso com a Bíblia primeiro texto Eclesiastes capítulo 9 versos 5 6 e 10 porque os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz ou está entregue ao esquecimento amor ódio e inveja para eles já pereceram para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol veja o texto diz que eles não sabem coisa nenhuma eles não sentem mais amor ódio inveja e o texto diz que eles não tem parte em nenhuma atividade do que se faz aqui no nosso mundo isso aqui é muito sério e quando você vai para Deuteronômio 18 9 a 14 você percebe que entre as práticas que Deus proíbe para os seus filhos está a consulta espírita o texto diz quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos não se achar entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha seja sacrifício infantil nem adivinhador nem prognosticador nem agoreiro nem feiticeiro nem encantador nem necromante nem mágico nem quem consulte os mortos e agora vem o porquê pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor veja Deus ama os espíritas ama o trabalho que eles fazem agora o espiritismo em si com a crença na imortalidade natural da alma sem a ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo Deus considera a crença abominável realmente muito bem professor próxima pergunta aqui pelo nosso facebook muita gente participando obrigado aí pela sua participação eu quero colocar aqui a pergunta do Maurício Costa Maurício sua pergunta está na mira e ele diz o seguinte ele é da clínica São Roque da igreja da clínica São Roque de São Paulo ele diz sou adventista há poucos meses e confesso que existe uma harmonia muito grande nos estudos da igreja porém me surgiu uma dúvida eu aprendi que no famoso verso de Colossenses 2,16 se refere a sábados cerimoniais que apontavam para Cristo e não o sábado semanal mas lendo Levítico 23 1,2 e 3 menciona o sábado semanal como um dia de festa e descanso solene sei que o sábado do Senhor é um memorial da criação como explico isso se alguém contestar o sábado semanal como sombra das coisas vinduras esse é um questionamento tradicional professor Colossenses 2,16 exatamente veja hoje em dia querido telespectador e ouvinte no meio adventista existem duas compreensões sobre esse texto primeiro vamos descartar a compreensão que existe no meio evangélico como geral alguns pensam que quando Paulo diz para não julgar por causa de dias de festa lua nova ou sábados Paulo estaria abolindo o sábado só que essa teoria é um absurdo por quê? porque era costume de Paulo observar o sábado então o testemunho apostólico de observância do sábado e não do domingo é uma prova irrefutável de que Paulo observava o sábado e alguns chegam a alegar que Paulo guardava o sábado porque ele queria evangelizar os judeus na sinagoga no sábado isso é um outro absurdo porque em Atos 16 13 num território pagão onde não havia sinagoga o apóstolo Paulo observou o sábado em meio à natureza então é muito estranho imaginarmos que Paulo e os apóstolos ao longo do livro de Atos observam o sábado e aí em Colossenses ele fala não olha eu observei o sábado e tudo mas vocês não precisam isso não tem lógica então essa interpretação nós podemos descartar agora há duas interpretações no meio adventista e você pode escolher uma delas que você achar mais coerente dentro do contexto há a crença de que o termo sábados aqui seriam realmente festividades cerimoniais mencionadas ao longo de Levítico 23 lá você percebe que além do sábado semanal tinham festividades anuais chamadas também de sábados então Paulo estaria indo contra a observância dessas festividades que estariam ofuscando a Cristo da mente das pessoas agora uma outra linha de teólogos crê e a princípio eu creio assim também que os sábados mencionados aqui são os sábados semanais quando analisamos Oséas 2.11 parece que realmente a expressão dias de festa envolve um período anual lua nova um período mensal e sábados um período semanal Paulo então o que ele estaria fazendo aqui não condenando a observância do sábado em si ele estaria condenando a observância do sábado e dessas festividades num contexto de heresia na igreja de Colosso porque aqui no verso 18 diz que eles cultuavam anjos isto é uma heresia nos versos 20 a 23 eles praticavam ascetismo ou seja privavam o corpo do prazer físico para progredir o espírito então veja isso é heresia o sábado nunca foi uma heresia então o sábado é mencionado num contexto nós não sabemos como que este sábado que essas festas eram celebradas mas eram celebradas de uma maneira errada pagã havia uma mescla aqui de paganismo com judaísmo e cristianismo e Paulo está condenando isso e não o sábado em si e quando ele fala que tudo isso é sombra é porque as pessoas estavam observando isso de uma forma que estava ofuscando a pessoa de Jesus Cristo tudo tem que apontar para Cristo tá ok então resumidamente é isso podemos aceitar uma dessas duas teorias agora a teoria de que Paulo aboliu o sábado é ridícula porque Paulo guardava o sábado e Cristo em Mateus 5 17 de forma clara mostrou que ele não veio abolir nenhum e nenhum tio da lei de Deus muito bem mas já que você falou nesse assunto as perguntas começam a chegar a questão do sábado lunar tem embasamento bíblico eu vi mar de funilândia pergunta professor não tem nenhum embasamento afinal de contas só para a gente contextualizar o nosso telespectador o que quer dizer esse negócio do sábado lunar o pessoal acha que a bíblia contava Tito os dias por meio da lua dos ciclos da lua apenas ok mas na verdade não é isso na verdade na bíblia o calendário era lunisolar eles utilizavam tanto o sol quanto a lua para a contagem então essa questão de que de sábado lunar e tudo isso aí é bobagem isso aí é pessoa que fica procurando pelo em ovo então na verdade essa questão do sábado lunar então pode chegar a conclusão de que o sábado hoje poderia ser qualquer dia é isso? se for baseado no calendário lunar? argumentam-se que devemos guardar o sábado com base no calendário lunar ou seja cada mês vai sair vai cair num dia sei lá vai sair diferente mas não era assim que a bíblia ensinava era lunisolar o sistema de contagem do tempo então você não vê a bíblia enfatizando o sábado lunar muitas vezes infelizmente as pessoas ficam procurando pelo em ovo quando o texto bíblico é tão claro para nos ensinar sobre o assunto ok muito bem a próxima pergunta chegou pelo nosso twitter quem mandou foi o Ebert ele é de serra no espírito santo sua pergunta está na mira ele pergunta o seguinte Isaías andou literalmente nu durante 3 anos como está relatado em Isaías 20 2 e 3 que história é essa que o profeta Isaías teria andado nu durante 3 anos professor aí tem um aspecto importante para analisarmos quando o texto fala diríamos assim da nudez de Isaías temos que analisar uma coisa o que era nudez para eles não era ficar totalmente nu quando a pessoa usava só a túnica de baixo e não também a túnica de cima quando usasse só a roupa de baixo por exemplo ele já estava sendo encarado como uma pessoa que estava nua então Deus por meio de uma profecia diríamos assim por meio de uma ilustração de uma dramatização real Deus queria ensinar uma lição espiritual ao povo e eu vou ler aqui para você a lição no ano em que Tartã enviado por Sargão rei da Síria veio de Asdode e a guerreou e a tomou nesse mesmo tempo falou o senhor por intermédio de Isaías filho de Amoz dizendo vai solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado veja a roupa de baixo permanece assim ele o fez indo despido e descalço então diz o senhor assim como Isaías meu servo andou três anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia tanto moços quanto velhos despidos e descalços com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito então ele quis ensinar esta lição espiritual e ele ficou despido porque estava só com a roupa de baixo diríamos assim foi uma forma dramática de Deus mostrar para eles a verdade profética que Deus faria se cumprir na vida dessa nação perversa muito bem agora você fica com o momento da mentira eu recebi análise de um erudito católico a respeito da intercessão de Maria obviamente o que eu vou falar aqui doutrinariamente não tem nada a ver com os irmãos católicos em si e nem com a erudição católica porque eu já falei aqui em alguns programas eu sou um grande fã das traduções católicas da Bíblia para mim os tradutores católicos são os que melhor traduzem as escrituras bom então eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém tradução ecumênica da Bíblia então há pontos fortíssimos na teologia católica mesmo que nós não concordemos com tudo agora há um aspecto doutrinário interessante um sacerdote alegou que a intercessão de Maria pode ser apoiada em João capítulo 2 verso 3 quando Maria se aproxima de Jesus e diz assim tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho para esse erudito católico Maria estava intercedendo junto a Cristo e por isso isso daria a base para a intercessão de Maria quando analisamos o contexto nós podemos demonstrar que esta interpretação é uma mentira leia o verso seguinte comigo verso 4 mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora veja Cristo não aceitou que sua mãe dissesse o momento de ele começar o seu ministério público através de milagres Cristo respeitava muito a sua mãe só que aqui como uma toda boa mãe ela queria promover o filhão diríamos assim só que Jesus não deixou isso acontecer então se ela fez uma intercessão aqui Cristo não aceitou e no verso 5 Maria deixa um dos ensinamentos mais bonitos na Bíblia então ela falou aos serventes fazeem tudo que ele vos disser Maria nunca disse que ela seria intercessora de alguém mas ela levava a mente das pessoas para fazerem tudo o que Cristo dissesse por isso não dá para usar João capítulo 2 para apoiar intercessão de Maria é forçar muito o texto ainda mais considerando 1 Timóteo 2 5 que diz que há um só mediador entre Deus e os homens e é Cristo Jesus muito muito professor próxima pergunta essa chegou pelo nosso SMS e diz o seguinte deixa ver se tem um nome aqui bom muito bom esse programa um dos melhores confesso que antes de ter contato com o canal novo tempo eu tinha muito preconceito já agora eu tenho preconceito com os dogmas dos protestantes eu sou Walter Leel e tenho uma dúvida qual a representação ou seja símbolo e qual o efeito do óleo de unção para que serve de forma geral e porque ainda usamos nos dias atuais pois muitos usam hoje em dia e é usado como se fosse uma proteção e outros motivos ele é de Rio Branco professor obrigado aí por você apreciar o nosso programa e também por ter quebrado esse seu preconceito sobre os canais evangélicos ou a igreja adventista enfim mas professor como é que a gente pode responder essa questão aí o que quer dizer o óleo né o óleo de unção o que tem a ver isso aí o que tem qual é o significado bíblico para isso obrigado querido irmão pela tua confiança no nosso programa uma honra para nós poder ajudado também Tiago 514 diz assim está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor quando a pessoa era ungida com óleo ela estava demonstrando fé no poder de Cristo e tinha algo mais o óleo na Bíblia quando ele era derramado no Antigo Testamento significava que Deus estava incumbindo alguém de uma função importante então um profeta muitas vezes um rei era derramado óleo sobre a cabeça dele o óleo representava dar uma incumbência mas ao mesmo tempo simboliza o derramamento o derramar do Espírito Santo na vida da pessoa então quando a pessoa doente era ungida com óleo ela estava demonstrando fé no poder curador de Jesus Cristo e ao mesmo tempo ela estava dizendo assim para o Espírito Santo para Deus olha eu aceito aquilo que Deus quer fazer na minha vida mesmo que eu queira a cura eu quero que o Espírito Santo seja derramado no meu ser e que ele como médico divino traga a cura para o meu corpo para a minha alma é um procedimento que pode e deve ser usado ainda o único problema querido irmão é que muitas igrejas acabam exagerando acabam fazendo uso desse tipo de recurso para ganhar dinheiro dos outros vender óleo óleo abençoado água disso coisa daquilo isso é uma vergonha tá não se faz assim o evangelho é uma coisa muito séria não temos que comercializar a fé você vender produtos evangélicos é outra coisa lógico você não vai dar de graça livros revistas cds não estou falando disso agora óleo ungido água não sei do que isso aí é muito parecido com o que os feiticeiros fazem isso não tem nada a ver com o cristianismo então se nós usarmos isso dentro dos moldes de Tiago 5.14 não dentro dos moldes dos feiticeiros como alguns tem feito não teremos problema algum com isso ok professor muito bem nós queríamos agradecer aí a presença de alguns amigos que vieram ver o programa ao vivo temos pessoal que veio lá de Porto Alegre e vieram de Taubaté também a Adriana o Enzo Daniel um abraço dá um tchauzinho pra gente aí obrigado pela presença de vocês viu professor Leandro Quadros nosso tempo está correndo aqui mas eu tenho mais uma perguntinha para colocar para você a Stephanie ou Stephanie Gomes pergunta o seguinte boa noite Tito Leandro sou testemunho de Jeová e minha dúvida é a seguinte baseando-se na Bíblia os adventistas não comem carne de porco por considerá-la impura seria errado então que um adventista utilizasse uma válvula cardíaca biológica feita do suíno ou a impureza só se aplica ao comer e não ao tratamento de saúde professor Leandro Quadros dois minutinhos quero ver como é que você sai dessa vamos lá muito obrigado a nossa amiga testemunha de Jeová por participar veja bem nós ainda essa é uma questão ética para a qual nós não temos todas as respostas porque a medicina continua ainda avançando em suas pesquisas obviamente que preferencialmente a válvula de um animal limpo é o ideal agora se Deus der para a medicina um recurso médico que possa se utilizar a válvula do porco sem que haja aquela contaminação como há na carne nós não vemos isso como uma transgressão do princípio bíblico óbvio alguns adventistas verão assim então isso é uma questão de cunho ético muito particular e como nós não temos ainda todos os resultados científicos de que realmente esta válvula vá ser a melhor e que não vá trazer impurezas para o organismo o silêncio é ouro neste momento o que a Bíblia realmente proíbe é o ingerir carnes imundas pelo fato de o corpo ser o templo do Espírito Santo agora não somos contra nenhum recurso médico desde que isso não venha obviamente a contrariar princípios da palavra de Deus ok professor muito bem coerente a gente quer agradecer a você que fez o programa acontecer mandando suas perguntas tá bom professor infelizmente nosso tempo acabou a gente se encontra na segunda-feira se Deus quiser e a semana que vem estaremos lá amigo ouvinte obrigado por acompanhar a Rádio Novo Tempo amigo telespectador e internauta muito obrigado pelo carinho e lembre-se sempre quando você tiver coragem de perguntar a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder e aqui no Beco você já sabe as suas dúvidas os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 Legenda Adriana Zanotto